Boa tarde aos amigos que acessam o meu canal, que é o Wadir. Mais uma coisa que eu queria comunicar a vocês é a atualização do aplicativo da Trigem. Houve mudanças interessantes. Vamos lá. Eles acrescentaram uma função que eu achei bem interessante. Me deram uma melhoradinha no visual das trilhas do aplicativo. Como eu já comentei, eu acho o aplicativo muito bom. Aqui nesse mais. Agora, aqui, saque planejado, eu já mostrei a vocês. Deram uma melhorada no visual. Super legal, o aplicativo está muito bonito. A minha Band, eu já mostrei. E o Trigy Jogos também. Você pode jogar a qualquer momento, agora está funcionando perfeitamente. Mas o novo é aqui, meu pet. Contrate agora e deixe a saúde do seu bichinho em boas mãos. Isso aqui, a Trigy se associou a isso aqui. É tipo um plano de saúde. Aí você pode contratar os serviços de pet. Eu não sei se funciona em todos os estados. Assistência emergencial para seu bichinho de estimação. É como se fosse um plano de saúde junto com a Trigy. Cuide. Seu melhor amigo merece todo o amor e carinho. Queremos te ajudar a cuidar dele. Proteja. Imprevisto com o seu pet. Podem acontecer a qualquer momento. E nem sempre temos uma graninha sobrando. Ou sabemos qual veterinário levar. Mas fique tranquilo. Na hora que seu pet mais precisar. Você pode contar com um atendimento nacional em todo o Brasil. De urgência, exames, serviços, primeiros socorros e muito mais. Por um valor bem pequeno. Contrate e faça uma simulação cadastral do seu bichinho. E garanta a assistência do seu pet. Aqui está o valor. Conheça as coberturas oferecidas pelo PetAssist. Para o seu pet. Cada pet cadastrado contará com consulta urgência, emergencial, 200 por uso, duas vezes ao ano. Atendimento ambulatório, duas vezes ao ano, 200 reais por uso. Exames, imagem e laboratorial, duas vezes ao ano, 500 reais por uso. E auxílio funeral limite 1, né? Quer dizer, um animal, né? Até 300 reais. Limite funeral. Olha que chique. Clique aqui e leia as condições gerais e carência. Aí aqui tem, ó. 18 ao mês. Por pet cadastrado. Tudo para que seu companheiro de vida esteja sempre protegido. Aí aqui tem para você botar as informações, ó. Dados do pet. Você pode adicionar até 3 bichinhos. Nome do seu pet. Cão, gato. Cor do pelo. Data de nascimento. Porte. Macho, fêmea. Raça. Doença ou lesão. Pré-existente. E vacinas. Poxa, super legal. Gostei demais. Parabéns. A Trig inovando, né? Nos seus serviços. Com o seu cartão de crédito ótimo. Aplicativo muito bom. Tudo bem funcional. E mais essa, né? O seu plano de saúde para o pet. Já pago dentro do cartão da Trig. Parabéns, Trig. Nota mil para vocês. Uma boa tarde para todos. Continue se inscrevendo no meu canal. Dona Joiazinha. Vamos junto. Todas as novidades que eu descobri. Podem ter certeza que eu vou contando.